Fala lindos e lindas, eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós iremos falar das coisas novas que foram adicionadas dentro de Resident Evil 4 Remake. E são coisas ali, né, que muitas delas, elas fizeram contrapontos, as coisas que foram removidas, como eu falei lá no vídeo, de coisas que foram removidas do jogo. Por isso que o jogo dá o mesmo tamanho, basicamente. Só um adendo que eu não vou falar de coisas muito óbvias aqui, por exemplo, eu não vou falar que adicionaram o Parry, adicionaram, sei lá, o Stealth, não. São coisas aí que todo mundo já viu, já sabe, e eu não quero ficar repetindo isso aqui, né, de coisas que adicionaram no combate e tal, etc. Eu quero falar de coisas um pouquinho mais, não tão perceptíveis assim, dentro do game, a não ser que seja um viciadão, né. Então, é isso, né, sem mais enrolação, não se esqueça de deixar seu like, se inscreve aí no canal, muitos aí assistem todos os vídeos, não são inscritos. Se inscreva aí e vem comigo pra este vídeo. Bem, vamos falar aqui da primeira coisa, porque no outro vídeo eu falei que removeram a granada incendiária, por exemplo, você não tem mais a granadita de Itacafuego. Entretanto, foi adicionado um novo tipo ali de granadinha, né, que ela é maior, que é a de fragmentação, né. Mas, junto com isso, eu quero falar também de armamentos que foram adicionados novos aí dentro do jogo. Existem algumas arminhas que foram ali adicionadas e são novas dentro do Resident Evil 4 Remake. Como a LE5, né, que é uma baita de uma metralhadora lá. O CQBR, que é um rifle de assalto. O atirador de dardos ali, que... Ela é meio que nova, mas ela funciona meio como se fosse uma substituição do lança-granadas, né. Porque você pode equipar também, mas você pode pegar os dardos de volta e tal. O que é bacana. Inclusive, existem duas arminhas aí, que também são novas, porém elas são exclusivas da edição Deluxe. Que é uma shotgun e uma pistolinha. Então, né, no arsenalzinho aí do game, essas coisas aí foram adicionadas. Outra adição bacana foi diversas coisinhas ao redor do lago, né. Como tem o negócio aí do galinheiro ali, né, ou o centro do lago. Você pode pegar alguns itens. Como também o novo puzzle, que é pra você pegar a chave pra entrar na igreja. E isso adiciona diversas trechinhas de áreas que você precisa fazer ali pra pegar os dois puzzles. Colocar nas mãos ali, né, do item pra você desbloquear a insignia pra abrir a igreja, por exemplo. Isso aqui contrapôs, né, aquela parte que você tinha que nivelar a água ali, né, da cachoeira no clássico. Mas ele expandiu um pouco mais, na minha opinião. E deu mais coisinha opcional pra fazer. O que eu achei bem bacana essa área do lago. Bem, aqui nós temos uma coisinha nova. Pena que eu achei esse trechinho tão pequeno. Eu achei que poderia ser um pouquinho maior. Eu acho que ia ser mais divertido. Que é o Mendes te perseguindo, né, antes de você ir de fato pra luta contra ele. Você é perseguido pelo Mendes, onde tem vários inimigos no caminho ali. Você tem que tentar ir desviando e tal. Até que você chega numa ponte ali, né, onde a ponte quebra. E você tem que passar com a Ashley. É bem bacana, deu uma vibe meio que Mr. X isso aqui, sei lá. Só que é uma perseguição muito curtinha. Mas é um trecho novo adicionado que eu achei interessante no game. Outra mudança, né, uma adição até bem bacana. É que a mudança, né, do local onde o Louis está. Ele não fica mais dentro de um guarda-roupa. Ele fica agora amarrado dentro de um saco. O que faz sentido, né, porque o guarda-roupa, sei lá. Também acho que era mais fácil dele fugir dali. E, entretanto, né, quando a gente é pego ali a primeira vez pelo Mendes e tal. A gente é levado até um local, que é a fábrica. Que a gente passa por ela por um caminho um pouco diferente no original. E aqui a gente passa um trecho onde a gente precisa pegar os nossos equipamentos, né. Porque a gente foi preso, faz sentido confiscar os equipamentos. E a gente tem que passar um trecho meio que no stealth, né. Ou simplesmente usando a faquitia ali. O que dá uma mudancinha que eu achei bacana também. Indo pro castelo, nós temos algumas adições bacanas também. Como uma área ali que é uma espécie de culto que tá acontecendo. Onde você é meio que apresentado, no caso do remake, na primeira vez. Pra aqueles bichos que tem a cabeça de bode ali. Que eles invocam as pragas, né, de dentro dos inimigos. E aqui você tem a primeira apresentação desse inimigo. E essa área, esse trecho é totalmente novo. Juntando com uma parte do castelo também. Que é uma área que envolve diversos puzzles de abrir e fechar portas, né. Que você tem que ficar mudando o emblema do sol, da lua. Isso daí é um trecho bem novo também dentro do game. E com isso também, né, a gente tem a cabeça da estátua do Salazar. Que agora, na parte do elevador, fica atirando fogo. E aquilo ali foi o que eu falei, né. Eles tiraram a estátua, mas eles adicionaram uma parte dela em outro ponto. E foi em questão esse ponto aí do elevador. Inclusive uma coisa que eu não sabia. É que você pode desativar essa estátua atirando atrás da cabeça dela. Tipo um negocinho que você pode desativá-la. Eu passei com ela ativa. Foi muito mais difícil. Pra compensar um pouco, né, a remoção do U3 que a gente comentou aqui. Nós temos uma boss fight totalmente nova aqui dentro do castelo. Que é contra o gigantão. Pois é, a gente tem uma boss fight um tanto diferente. Que a gente precisa ir cruzando o castelo. Ao mesmo tempo que a gente precisa tomar cuidado com esse gigante. Tacando pedra tudo contra a canto ali na gente, né. Uma boss fight que eu achei bacaninha também dentro do jogo. Podia ter deixado as duas. Poderia. Mas foi uma boss fight nova adicionada dentro do castelo. E que ficou bem bacana na minha opinião aí. E deu uma mudada aí nesse trecho do game. Outra coisa que pra mim foi um dos pontos fortes de Resident Evil. Foi a adição de muito mais tempo de tela pro Luiz, cara. O Luiz é um personagem bacana. Só que ele era muito mal explorado no Resident Evil 4. E aqui, cara, tipo, mudaram muita coisa, né. E eu posso adicionar junto isso aqui. Que foi a corrida de kart, né. Você teve uma modificação total de como funciona a corridinha ali com os carrinhos no trilho, na ferrovia. E ficou muito mais bacana. E junto com o Luiz, né. Um trecho gigante, basicamente, de co-op com esse personagem. Como ele foi mais ali implementado na história. Essa daí pra mim foi uma das adições mais bacanas do Resident Evil 4 Remake, cara. E realmente isso aqui vale muito a pena ser falado aqui. Sem sombras de dúvidas. Outra coisa do castelo que eu achei muito bacana é uma quest secundária. Logo após você passar a parte ali com a Ashley, né. Jogando gameplay com a Ashley. Que é novidade do jogo. Isso aí é uma adição, tá. Gameplay da Ashley. Cadê? Cadê? Você pode ali pegar um panfleto que ele fala de um chefe opcional. E você vai enfrentar um boss com uma armadura dourada. Ele é mais forte ali que os bosses de armadura. E esse trecho aí você pode repassar com o Leo. Que também é um trecho bem modificado. Da versão que você jogava com a Ashley. E ficou legal também essa boss fight aí. Um chefe novo e opcional. Que você pode enfrentar dentro do jogo. Recomendo inclusive lutar com ele que é bacana. Para compensarmos a remoção da retroescavadeiras. Nós temos ali a bolita de demolição. Que agora é parecido assim, né. Embora a bolinha de demolição tecnicamente estava no 4. Essa aqui é uma adição nova. Porque é uma área diferente, né. E a gente tem a Ashley ali controlando. Enquanto a gente meio que tem que proteger ela. E vem muito inimigo nessa parte. E ela vai ali. Leva um tempinho, né. Você fala, pô Ashley. Ah, acelera o negócio aí, né. Porque, né. Vai vindo muito bicho. E aí ela vai quebrando ali a parede. Para você passar e progredir nessa parte, né. E você pega o elevador ali. E é uma parte também nova. Essa parte do Wrecking Ball ali. Para finalizarmos aqui. Nós temos o trecho novo. Que foi adicionado mais para o final. Onde a gente tinha um Regenerator. Que passava por debaixo de uma espécie de prisão, né. Agora a gente passa uma espécie onde tem vários sacos. Que eu acho que estavam fazendo transportes ali de Regenerator. E essa parte dá um medo. Porque ela é obscura. E você não espera, né. Se você esbarrar. Dependendo do saco que você esbarrar. Vai cair Regenerator. Acho que pode cair até três ali. Pelo menos foi a quantidade que eu ativei. E você tem que chegar ali. Mexer no mecanismo. E tem que lidar com o 3 Regenerator. Numa sala meio claustrofóbica. Cheia de sacola. É uma parte. Um trecho que ficou bem tenso na minha opinião. Depois, inclusive. Eu dei uma recarregada nele. E fui passando no Stealthzinho. Sem esbarrar em nada. Pra não cair Regenerator. Pra eu poupar munição ali. E dá. Dá pra você fazer isso nessa parte. E evitar ficar gastando sua preciosa munição. E a sua fralda geriátrica. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de contribuir com aquele seu like. Sem se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo. Até a próxima. E tchau.